Gustavo Lima é levado ao hospital após intoxicação alimentar, em Goiânia. Gustavo Lima foi atendido pelo médico Adilon Cardoso ao chegar à Goiânia após fazer show em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, no domingo, 27. O cantor Gustavo Lima passou mal na madrugada desta segunda-feira, 28, e foi levado ao Hospital do Coração Anis Hassi, em Goiânia. A assessoria informou que ele teve intoxicação alimentar. Após ser atendido, o artista foi liberado e se recupera em casa. A assessoria de imprensa informou que a agenda de shows não será alterada por causa da intoxicação, já que o artista se sente bem. Gustavo ainda não se pronunciou sobre o caso em suas redes sociais. Para não perder mais nenhuma novidade se inscreva no canal e deixe seu like.